Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo a economizar, como sempre, né? Nos meus vídeos eu venho sempre trazendo algumas receitinhas que eu aprendi para tornar mais prática a nossa vida do dia a dia, nós que queremos economizar. Nós sabemos que a situação do Brasil hoje não está nada fácil, então uma economia aqui e outra ali, né? Sempre é bom. Então, a dica de hoje é como fazer render o seu detergente lava-louça. Eu vou pegar esse detergente aqui e vou fazer ele render mais 500ml. A partir desses 500ml eu vou fazer mais 500ml do mesmo detergente, transformando assim em 1 litro de detergente e de maneira simples. Aí você pode estar perguntando, mas só que se você pegar o detergente e fazer render, ele vai perder a sua capacidade, a sua espuma, a sua textura? Não vai. Ele vai continuar espumando e com a textura de detergente, a mesma textura do detergente, só que um pouquinho mais, né? 500ml a mais. A dica é ótima. Você vai precisar de um detergente da sua preferência e da mesma quantidade de água. E também vamos precisar de sal. Então, eu vou pegar e colocar a água dentro da garrafa. E dessa garrafinha é de outro detergente que eu tinha que acabou e eu vou usar ela como medida. Tá aqui a água que eu coloquei. Agora, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou pegar o detergente e vou colocar dentro de uma vasilha. Todo o detergente. Só uma coisinha, gente. Olha, aqui tem uma garrafa de água, a garrafinha do detergente de água. Só que eu vou colocar dentro do detergente só meia garrafa. Eu vou colocar só meia garrafa dentro do detergente. E o restante, eu vou... Aqui tá a garrafinha de água. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar a água dentro do detergente. Só que eu não vou colocar toda a água. Eu vou deixar mais ou menos 150ml de água pra mim esquentar e dissolver o sal dentro. Lembrando que, dessa garrafinha aqui, eu reservei 150ml pra esquentar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar duas colheres dessas pequenininhas de sal, duas colheres dessas pequenas. Não vou colocar muito sal. Bota apenas duas colheres dessas pequenas. Uma colher de chá. Uma. Duas. Vamos fazer aqui uma sal... Uma... Uma alinha desse sal. Lembrando que a água tá quente, viu? Agora, eu vou pegar essa água de sal que eu fiz e vou adicionar dentro desse detergente. Eu vou mexer. Depois que eu coloquei a água com sal, ele engrossou e ficou a textura ideal pro detergente. Só que, ao invés de você ter uma garrafinha, você vai ter duas garrafinhas. E a cor... Não alterou em nada a cor também. Ficou a cor... A cor é a mesma cor. Agora, eu vou colocar nas garrafas. Nas garrafinhas. Olha, pessoal. Depois que eu coloquei a água quente, o detergente ficou assim. Ó. Entendeu? Textura. Textura do detergente mesmo. Então, eu quero que vocês façam aí na casa de vocês. Isso é só uma maneira de economizar. De economizar. De uma garrafinha de detergente, você faz duas. Entendeu? Se você tiver duas, você faz quatro. E assim você vai economizando. Gente, eu não ia filmar pra vocês eu engarrafando, não. Porque eu tô sem funil. Mas aí eu resolvi gravar, viu? Eu engarrafando os detergentes. Gente, eu tô reutilizando umas garrafinhas que eu tenho aqui em casa. Eu não utilizei a garrafa. Ainda ficou até um pouco. Eu não reutilizei essa garrafa aqui. Por causa que eu não consegui tirar a tampinha dela. É muito difícil a tampinha desse detergente aqui. Então, eu tô usando essas garrafinhas aqui que tinham. Que eu tinha vazia aqui em casa. Essa aqui tava com detergente lá de coco. E essa daqui já tinha acabado. Aí eu vou colocar dentro dessas. Porque essas aqui são mais fáceis pra gente tá tirando a tampa. Aquela lá eu não consegui. Ela não quis me dar a tampa dela. Então, eu vou engarrafar aqui pra vocês. Pra vocês verem. Então, eu vou pegar aqui. Tá aí, gente, daquele vidro Desse vidro aqui Eu fiz esses dois Viu que legal? Gostaram da dica? Então Sem mais falação Aqui me despeço E até o próximo vídeo Eu pensei que naquela hora que eu falei Que eu ia filmar testando o detergente Pensei que eu tava filmando Mas não tava Então eu resolvi gravar agora Eu testando o detergente Aqui tá a bucha Vou tirar todo o excesso de sabão Que eu já tinha, né? Porque eu testei Tirar todo o excesso de sabão Que eu tenho na bucha Agora eu vou colocar o detergente O detergente que eu acabei de fazer Vou colocar na bucha E vou Olha só A espuma que ela faz Muito legal Está aprovado O detergente, viu? Façam Que vocês não vão se arrepender Então, gente A dica foi essa Gente Espero que vocês gostem Façam na casa de vocês, viu? Eu tenho certeza absoluta Que vocês não vão se arrepender Espero que vocês gostem Se inscrevam no canal Ativem o sininho Para não perder nenhum vídeo De que eu estarei postando No decorrer da semana E Compartilhe com suas amigas Quem está economizando Na casa delas, viu? Então tá Eu já estou indo Bye, bye Até a próxima Tchau 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 Tchau